Eu me lembro que eu fui numa loja de empresários, vestido assim. Essa loja é uma loja de informática, periféricos, para computador e etc. E procurei falar com o proprietário. O proprietário me olhou com os olhos diferentes. A esposa do proprietário conversou muito comigo. E na minha primeira entrada, eu consegui fazer o desvestir. Por incrível que pareça, eu recebi muitos outros não depois daquele primeiro sim. Mas eu sei que ali isso me ajudou bastante. A aparência. A aparência, assim como a risada, é uma língua universal. Tanto aqui, quanto no Japão, na China, não interessa. É uma língua universal. Em todo lugar que eu vou assim no mundo, as pessoas me tratam com mais respeito.